E aí, adoradores de games, tranquilidade, aqui é o Soledans, e vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2019-6, o primeiro vídeo de FIFA 22 Moto Carreira Manager, usando o patch do FIFA News, FIFA Mania News, como vocês podem ver aí. Versão 3.0, essa versão traz o Campeonato Brasileiro A, B, C e D, os principais campeonatos regionais, e também os torneios e os campeonatos que o FIFA já tem, originalmente. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que tem no patch, principalmente no Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem o Campeonato Carioca, tem a Copa do Nordeste, Copa Verde, Paulistão, Brasileirão C, Brasileirão Série A, Série B, Supercopa do Brasil, Campeonato Mineiro, Campeonato Paranaense, Campeonato Gaúcho, Catarinense, a Copa do Brasil em si, o Brasileirão da Série D. Esses são os campeonatos que tem aqui no Brasileirão. Claro, tem os outros torneios que já estão coligados, os campeonatos que já tem no FIFA mesmo, normal. Aqui, por exemplo, tem lá a Liga Santander, a Smart Bank. Aqui, né, tem o Campeonato também francês com suas duas divisões e tudo mais. Já são as ligas que já estão acostumadas a ter no FIFA. Esse patch é só para PC, você precisa ter um FIFA original para poder jogar, não adianta tentar pegar um FIFA craqueado e instalar o patch que não vai funcionar. É um patch só para PC, como já falei anteriormente. O link está na descrição também do primeiro computador fixado. É um preço bem acessível, você pode conseguir o patch tranquilamente, não é nada absurdo. E esse patch que você comprar agora, te dá direito às versões futuras até agosto, se eu não me engano, desse ano. Aqui, em setembro, normalmente, lança o FIFA. Então, eles lançam suporte até praticamente perto do lançamento do novo FIFA. E sempre tem atualizações constantes, essa é a versão 3.0 já. Então, já saiu outras versões anteriormente e eles sempre te dão suporte, sempre atualiza, sempre coloca coisa nova. A versão 2.5 anteriormente não tinha brasileira na Série D, e essa já tem. Então, eles estão sempre atualizando, sempre colocando mais conteúdo, coisa nova no patch. Então, sempre tem atualização constante, né, é um negócio que lançou agora e fica parado. Vai atualizar só daqui, sei lá, quase no fim da era do FIFA, não é assim? Então, o link está aí na descrição, corre lá, compra, garante. Decidam todos os suportes, tiram todas as suas dúvidas, é tranquilo, eles respondem rápido, te enviam rapidamente. Eu cumpri no sábado, para vocês terem noção, eles me mandaram no sábado, à noite. Então, sempre tem alguém lá de plantão para te mandar o patch assim, o mais rápido possível, certo? Então, eu vou começar em uma carreira aqui, eu vou editar primeiro, depois eu corto o vídeo e a gente volta logo no começo da campanha, ok? Vamos lá, então, vamos começar nossos trabalhos aqui com o São Paulo, vai jogar com o São Paulo, vocês viram aí na thumbnail. Aí a gente vai trocando de bloco conforme a gente vai avançando, certo? Mas vamos começar no nosso tricolor. Vamos lá, a gente vai ser apresentado agora, o técnico de São Paulo, será que ficou parecido? É, ficou meio mais ou menos, meio mais ou menos, não dá para se fazer direitinho no FIFA, não é complicado, é complicado. Mas tá aí, então, vamos ver os nossos objetivos aí e tudo mais. Vamos lá. Ficatório da base, vamos ver o que a gente tem na base aqui. Ah, tem jogos interessantes aqui, em geral, 56, 57, 55, 52. Olha, esse aqui tem potencial de chegar a 94, olha, potencial de 90, 89, interessante, interessante. Três goleiros, nossa, três goleiros, caraca. O que eu vou fazer com tanto goleiro assim? Meia central, argentino. Meia esquerda, peruano. E um atacante da Argélia. Tá bom ou não? Tá ótimo. Vamos ver os próximos assuntos aqui. Vamos ver os objetivos, vamos lá. Contratar três jogadores com idade menor de 20 anos, com potencial maior que a classificação geral dos jogadores atuais da mesma posição. Terminar temporada com uma margem de 50 milhões de euros. Contratar um jogador da Europa. Vencer o Sul-Americano. Chegar às quartas, pelo menos, no Paulistão. Voltar pelo título do Brasileirão. E entre duas temporadas, ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai ser tenso isso aqui. Principalmente isso aqui, das finanças, vai ser bem tenso. Vai ganhar muito, quase todos os títulos, vender bastante jogador caro. Vamos ver se a gente consegue fazer esse financeiro. Vai ser tenso. Relatório do Olheiro, vamos ver. Proposição. Tem que ser menor de 20, né? Vamos ver esse aqui. O Dailamba. Correiro, Correiro. Vou pedir para observar ele. Bike, né? Ele tem potencial. Vamos ver nossos usuários. Se a gente tem o Olheiro disponível aqui, vamos colocar ele na Argentina. Né? Quem sabe? Vamos no México, vamos no México, vai. Quem sabe eu acho algum jogador mexicano interessante. Né? Não tem conversa com um jogador nenhum ainda. Vamos aqui um pouco no elenco. Já vou colocar alguns jogadores para vender para vocês, né? A gente precisa de dinheiro. O Volpi vai rodar. Lista de transferências. Quem mais vai rodar aqui? O Nevoela tem que esperar voltar do empréstimo. A gente pôr para a venda. Igor Vinicius dá para a rua também. Quem mais? Igor Vômes, com certeza. Acho que só por enquanto. Aí digam aí nos comentários, para você que está vendo o vídeo aí, quem você quer que a gente coloque para esse transferência. Algumas sugestões de contratação. Ou de empréstimo, ou por compra, né? A gente precisa trazer um jogador da Europa. Vocês viram lá, né? Nada muito absurdo que cabe no nosso orçamento, claro. E também, quais jogadores vocês querem ver jogando como titular? Qual a formação? Eu vou fazer um time principal aqui, mas vocês podem opinar, a gente vai trocar com certeza, porque vai ter que rodar o elenco, né? Então, deem sugestões aí nos comentários, beleza? Eu vou mexer no time aqui e já volto no vídeo de novo. Bom, pessoal. Então, esse é o time que eu fiz aqui. Tem mais jogadores aqui, claro. Todo time aqui, quase, de São Paulo aqui. Volpe, Valsi. Está todo mundo aqui, tá ligado? E aí, então, vocês podem ir opinando aí, quem vocês querem que a gente coloque ao longo das partidas. Se tem mais algum jogador que vocês querem que eu venda, eu vou avaliar se vale a pena ou não, eu coloco também. Contratações, podem ir dando sugestões que a gente vai tentando fazer tudo o tempo possível. Talvez eu não responda nos dois primeiros vídeos, porque eu vou gravar direto o primeiro e o segundo episódio. Então, se eu não responder o que vocês disseram, aguarda mais um vídeo, porque eu vou gravar dois vídeos em sequência, beleza? Eu vou cortar os treinos também, né? Porque não compensa ficar colocando um treino aqui pra vocês verem, né? Então, eu vou pular o vídeo mais uma vez aqui. O que eu comecei, ficou surpreso, que a gente colocou ele na... A gente não quer mais com ele. Você ficará melhor em outro clube. Isso aí. Se você for nome do time, eu gostaria de te dar as boas-vindas. Temos muito trabalho a fazer, o futuro me empolga, o prazer é meu. O trabalho a fazer. Isso aí. Vai ser uma temporada e tanto. Vamos trazer o pessoal da base aqui, então, que a gente precisa trazer. Deixa eu ver aqui. Trazer esse goleiro aqui, então, né? Será que ele já pode vir? Vamos fazer um plano de desenvolvimento aqui pra ele primeiro. Preciso melhorar o manejo, ritmo e posicionamento. Então, vamos fazer ele virar um goleiro líbero. O que mais aqui? Esse aqui também, né? Tem potencial bom. Isso é meio central aqui. Vamos ver. Preciso melhorar passe e defesa, nem tanto, mas passe, né? Acho que ele já tem de bom aqui. Aceleração, pique, controle de bola, lançamento. Vamos fazer ele como armador, clássico, não mais que ele é canhoto. Alassamento, chute longe, frieza, curva. Vamos fazer ele como armador mesmo. Esse atacante aqui também tem futuro, hein? Vamos ver. Para desenvolvimento. Tem coisa de 90, meu. Potencial de 90. O atacante aqui também tem um overall interessante, até potencial de 80. entre 58 e 80. Vamos colocar ele aqui também, então. Esse aqui também é... Vamos manter ele no equilibrado mesmo, vai. Vamos subir eles, então. Só esses quatro aqui. Você consegue subir, né? Vocês têm idade para subir já, né? Esse aqui não tem. Tem 15 anos, só não vou conseguir subir. Esse aqui eu tenho que esperar. É, ele não tem idade ainda para subir. Bom, vamos manter aqui, então. Esses três. Tá lá, bom trabalho com a nossa base, ó. Temos empolgados para progressar a nossa base. Esperamos contratar um futuro astro para o nosso time. Se eu atingir o objetivo. E aí, já conseguimos o objetivo aqui, ó. Três jogadores com um menor de 20 anos, com potencial maior que os jogadores da posição que a gente já tem no campo. Então, o objetivo já foi. Tá bom. Conseguimos. O Tadio falou com a gente aqui, ó. Mas não tem tempo que eu saio com esse momento, valeu por me dar uma chance no time principal. Mas já é hora de mostrar o que eu posso fazer pelo time. Isso me impressionou, realmente. Isso me impressionou. Vamos lá. A mais a gente vendeu o Volker, né? A gente vai precisar ter um terceiro goleiro, né? A gente conseguir vender o Volker, né? A gente ainda precisa contratar um jogador da América do Sul, aliás, a Europa. Então, a gente... Eu vou tentar o Toró. Vamos ver. Professor, será que dá pra eu entrar em campo na próxima partida? Vou te dar uma ação. Uma chance, velho. Vamos aqui. Eu vou... Vamos colocar o Toró aqui entre as reservas pra poder... Ele poder jogar, né? Eu vou tirar... Deixa eu ver. Tirar o Wellington. Vou colocar o Toró. Cadê ele? Aqui. Já que eu falei que ele ia jogar, né? Então... A gente coloca ele. E vamos pra partida. Pegou ele com até uma tatuagem. Que isso, hein? Lembrando que o link do patch tá na descrição também, no primeiro comentário fixado. É patch somente pra PC. E você precisa ouvir o original, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Vamos começar o nosso Paulistão aqui. Tá chovendo, hein? Que beleza. É pro Mirassol. Mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Vilani. Ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Assim, os principais jogadores têm face, né? Um ou outro jogador vai estar face. Aliás, boa parte, principalmente, né? As divisões inferiores vão ter faces genéricas, mas, né? Faz parte. Mas as escalações e uniformes são oficiais. Reais. Então, não tem nada genérico. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então, a expectativa é o seu valor do jogo. Mas o Rigoni ficou da hora. Olha lá. O Caleri ficou perfeitinho. O Luciano também. Confiram a escalação do Tricolor. O São Paulo tá pronto pro jogo. Tá aí, nosso São Paulo. Manager Danas de Avedo. Que isso, hein? Tá aí, a formação. O Rigoni tá um pouco mais aberto, né? O Nielsen um pouco mais na frente no meio campo. Mas é isso aí. Essa partida vai dar uma íntegra, tá, pessoal? Não vou cortar a partida. E esse vídeo só vai dar essa partida. Essa partida. Aí, no próximo vídeo, a gente faz aquele esquema de três partidas editadas com os melhores momentos. É, Tricolor! Oh, ok. É, essa imersão que, né? E edição que o PC permite, né, cara? É fantástico. Colocar a igreja de torcida. Bandeirão. É fantástico, cara. Coisa que só a PC faz por você. Tem até as tatuagens do Luciano, cara. Que isso? Olha lá, as bandeirão de torcida lá. Independente, outra coisa real. Vamos lá. Eu tô jogando no internacional, tá, o nível de dificuldade. Como vocês sabem, eu joguei FIFA a minha vida, aliás, PES a minha vida inteira, quase. Esse 17 só joga o PES. Então, por isso que eu não coloco uma dificuldade mais difícil, porque eu não manjo muito. Quando a gente for pegando as manhas, né, a gente aumenta a dificuldade e vai tentando fazer diferente. Beleza? Pô, louco, deixou passar mesmo? Tira. Pô, Renda aí, boa. Tá jogando errado, hein? Fecha time. Impedimento. Salvou, hein? Pouca coisa, hein? Pézinho na frente. Foi mesmo. Quase, quase. Ela passou errada, ela. Vamos, time. Ó, bola nas costas aí, Rafinha. Que isso? Boa. E agora? Com quem jogar? Abriu alguém, pô? Bora, Rigoni. Cruzou. Mal, não. Muito mal. Pressão, pegou sozinha a bola. Que isso? Pressão nenhuma. Ué? Não sei se o esquema que eu fiz é o melhor, mas... Ó, o Caleri vindo buscar jogo, hein? Que isso? Não. Passe mal. Passe ruim. Boa, Rafinha. Boa. Opa, perdeu. Nossa, jogou no pé. Bom, a sorte que o atacante finalizou mal, né? Os caras estão marcando pressão, velho. Ó, bolão. Bora, Rigoni. Agora, hein? Demorou pra passar. Ah, escantei, escantei. Tentei tocar pra trás aí pro Caleri, mas não deu. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Saiu o escanteio. Olha. Afasta, arrepio, escanteio. Olha o nosso ainda. Vamos. Miranda. Cadê? Cadê alguém pra jogar? Dali. Dá até pra cruzar. Descongestionado no meio, mano? Jonathan Caleri. Colocou. Bela defesa do goleiro, hein? Toda envergadura voou bonito na bola. Vou buscar no cantinho, velho. Que isso. Primeira. Uh, pra fora, Nestor. É, se Nestor ficou estranho também. O número do Sarata é errado aqui. O Sarata é 21, né? Não 24. Mas é aquilo, né? É muito jogador pra olhar. Muito número pra ficar de olho, né? Às vezes passa despercebido. Ô, galera. Bomina a bola, mano. Que isso. Tá repetido, não? Tô louco. Ah, bom. Pelo amor de Deus. O cara tava lá na frente, velho. É, mas a boleda ali em cima quase que... Estraga o ataque, a defesa. Vamos, pressiona, time. Ô, bom desarme, hein? Pena que não tinha ninguém pra sobrar, velho. Ô, arboleda. Bora. Olha a chance do contra-ataque. Assim ruim, velho. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Ô, valeu. Tocou mal, direto na marcação. Boa, Sara. Vamos. Cruzou pra trás. Uh, uh. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Ganhou o Pablo Maibor. Final, primeiro tempo. Sacanagem, hein? Mas tá bom. Zero a zero. Tinha ruim. É. Realmente, tá bem abaixo mesmo. Mas vamos manter ele. Eu vou tirar o Sara agora e colocar o... Toró, já que eu falei que ele ia jogar, né? Aí eu abro um pouco mais o Sara na esquerda aqui. Põe o Toró. Põe ele aqui de ponta esquerda. Igual ele já tá de ponta direita, já, né? Tá. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Segundo tempo. Apita o árbitro. Bola rolando. Continua a chuva. Vamos pra etapa final. E eles vão ter que ter mais cuidado nas divididas, vilane. Porque senão vai pintar cartão de graça. Vai deixar passar mesmo? Fazer o que quiser. Boa mirando. Eu quero ver. A Toró já pegou a primeira lá. Tentei virar lá na direita. Pô, Rigoni. Agora vai. Rigoni. Luciano. Opa. Foi falta não? Ah, bom. Ô, louco. Que isso? Como vocês sabem, no modo carreira, jogador, eu sou péssimo pra cobrar falta no FIFA. Já vi tutorial, já tentei fazer, não consigo. Se alguém souber uma manha aí fácil pra cobrar falta, me fala. Porque é um puta trampo. E aproveitando também, você viu isso que travou, né? Dá uma travadinha. O FIFA de vocês acontece isso. O meu, mesmo sem patch, às vezes, dá essa gargaladinha durante a partida. De vocês acontece isso também, ou será que é só o meu, mesmo? Ah, o mirassol vai mexer. Tá longe, né? Tá bem longe. Só foi pra fora, né? Pra muito longe. Mas faltou força também, né? Tava longe, não é mesmo? Ó, sobrou. Vai, galera. Paz. Tá lá, garoto. Vamos, time. Boa. Galere neles. Toca no galere que é gol, rapaz. Tem essa, não. Que isso? Tá lá, um a zero, bro. Um acabadinho. Aí foi só fazer, né? Um a zero, meus amigos, um a zero. Então, tava difícil, hein? Aquela paradinha pra ver, né? As vezes a paradinha é um pouco longa, é demais, né? Ih, agora foi. Coisa chata isso, cara. Gargala demais, às vezes, cara. E assim, igual eu falei antes, até sem o patch acontecia isso. Não sei se é geral, se é meu PC que não aguenta o FIFA, sei lá. Mas acontece isso quase toda vez que eu jogo demais, entendeu? Por muito tempo. É zoado. Bem zoado. Vamos, time. Vai deixar o cara levar a bola. Regone vira e marca, hein? Que isso. Bora. O cara voltou pra marcar e já tá no ataque. Que isso, hein, Regone? Agora mesmo que vai travar o jogo, sério? Na hora que eu toquei pra trás, eu acho que vai dar ruim esse lance aqui. Que coisa zoada, cara. É, realmente deu ruim o lance. Ó, Toro, ó. Bom lance pro galera, hein? Ah! Ia ser um bom lance ali. Ganhou, ganhou, ganhou. Esticou demais pro Toro, hein? Vai chegar? Chegou. Só que o passe foi ruim, né? Melhor ter deixado sair. Vamos. Pô, bolão, hein? Conseguiu sair jogando? De boa. Boa boleda. Não. Não deu em nada. Não. Toca, sofre o corte. Ah, cara. Isso atrapalha tanto, cara. A fluidez do negócio. Coisa muito chata, cara. Eu acho que é o meu PC que não aguenta o FIFA, cara. Não é possível. E bolão, hein? Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Ih, bolão, hein? Bolão, hein? Chegou nele. Olha o perigo. Ah, regone. Jantou demais. Caleri de novo. Tá lá. 2x0, meus amigos. Boa time, boa. Agora é foscegado, né? Mexer aqui. Colocar o Patrick no lugar do mestre. Sozinho, né? Aí, centroavante. É a bola que ele gosta, né? Esse casaco aí não tava nos planos, né? Tá, isso aí não é só. Tá no Patrick. É, Patrick não é 21, não. Não, 21 é o... Realmente é o... Sarah. Tem que mexer nesses dois números. A gente mexe depois. Nossa, cara. Como isso me deixa injuriado. Bom, é só essa partida que vocês vão ver isso, né? Nas próximas vai estar editado. Não vai ter nada disso. Fiquem tranquilos. Opa, sabe? Jogando errado não, time. O que é isso aí, boleto? Boa. Hum, não. Passa ruim. Boa, Mirana. A defesa corta o cruzamento. Manda pra longe. Ó, o bolão pro Torão, hein? Esticou bem. Provavelmente tá sozinho, né? Aqui mesmo? Será? Uh... Pretenção demais, né? Vamos colocar o Luan também. É, o Luan ficou estranho também. Tem umas faças que ficam perfeitinhas, tem umas que ficam meio zoadinhas. Mas assim... Tem que enaltecer o trabalho, porque os caras, pelo menos, né? Fazem... Tentam fazer o melhor. Não tem como ficar... O FIFA é ruim de editar, cara. Então, assim, não fica 100% mesmo. É difícil. É difícil ficar perfeito. Você pode perguntar pra qualquer editor aí. O FIFA é muito pior pra editar do que o PES, tá ligado? É muito limitado. Ih, galera. Vai fazer a hat-trick? A trick... Ah, Luciano. Uh... Não, vou tirar a galera aí, não. Pô, deixa a galera aí. Já fez dois, quem sabe saia a hat-trick aí no finalzinho. Tá bugadão. Tá bugadão. É tricolor. Guaraná poti. Já tomaram Guaraná poti? Nunca tomei. Pega a curtinha mesmo. De lateral pra lateral, hein? Ah, Rafinha! Ui, rapaz! Quase, hein? Ó, Rafinha ficou perfeito, sabe? Eles ficam perfeitidos. Eles ficam um pouco bagunçados. Olha, quase o Rafinha mete o golaço, hein? Que é isso? Três minutos já cresce? Tá encaminhado a vitória, né? Já é. É nosso. Aliás, dois a zero, não três. Não, onde eu tirei dois? Eu aumentei um gol aí. Tranquilo. Tranquilo. Pode apitar a vez. Isso. Tá lá. Final de jogo. Boa vitória, boa vitória. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição. Tamo aí, saudando a torcida. Duas tentativas e dois gols. Caraca. Perfeito. Isso aí, dois a zero. Vamos avançar. Vamos para a entrevista. Vamos pôr mais três a zero na Água Santa. Pôr gente, três a zero, Santa André. Vamos pôr mais três a zero. Em primeiro lugar, obrigado por conversar com a gente aqui depois do jogo. Tá parecido? Mais ou menos, né? Comparado com mira só, só uma parte considerada muito mais forte. Com os dois gols marcados, ficou claro. Você duvidou da vitória em algum momento? O meu campo DVD é um pouco pesado. Nunca se sabe, né? Saber que eram os favoritos, é claro, mas ainda assim é preciso considerar todas as possibilidades. Uma vitória bem convencente hoje com o placar de 2 a zero. Qual o seu nível de satisfação com a partida do seu time? Vou focar agora na próxima partida. Precisamos do nosso trabalho e saímos com a vitória, mas não me interessa dissecar o jogo de hoje. Nós já estamos focados na próxima partida. Surpreendeu algumas pessoas colocando o Gabriel Sara como ponto esquerdo hoje. Como você varia o rendimento dele nessa nova posição? Você tá contente com a posição? Já aprendeu a jogar nessa posição? Eu tenho certeza. Por isso que nós não confiamos no jogador, não é? Eu achei que o Gabriel Sara atuou bem na posição de hoje. Sinceramente ele parece se sentir a vontade e acredito que com o tempo vai aprender a jogar na posição, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver aqui só as últimas notícias. Se as pessoas não falam sobre a nossa posição, aqui vocês devem ver no nosso canal. Você quer me dizer que eu estou preparado para fazer o que for necessário para o nosso sucesso. Fiquei com ele em jogar e acompanhe o seu plano. Faça riscos por mim. Isso aí, sou muito contente com sua postura. Fiquei feliz com a nossa vitória. Apesar dos meus erros no jogo, valeu por manter a sua promessa. Continue se torcendo para melhorar. Isso aí. Vamos ver o relatório final. É, ele é promissor. Mas não vale muito a pena, não. Então, deixa pra lá. Preciso trazer um jogador da Europa agora, né? Pra cumprir, pra dar um dos objetivos. Só vou mexer aqui na central do elenco. Nos números, né? Cadê? Cadê? O Patrick joga com 88, se eu não me engano, né? Com São Paulo. É 88 ou 86? É 88, né? E o Gabriel Sara é 21. Se vocês olharem aqui, né? De rápido e vir, que vocês viram que tem algum jogador com o número errado, vocês me avisam, tá? A gente muda na hora, que eu não lembro de cabeça todos os números dos jogadores de São Paulo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo do nosso FIFA 22 modo carreira, manager. A gente vai jogar com São Paulo aí, tentar completar os objetivos. E aí, conforme for avançar a nossa temporada, a gente troca de clube, beleza? Então, novamente, deixem aí sugestões pra jogadores que a gente possa contratar e também emprestar ou vender. Lembrando que a gente precisa trazer um jogador da Europa. É um dos objetivos da equipe, ok? A diretoria pediu. Deixa o like, compartilha e comenta. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, torna-se membro, por dia de R$ 2,00, você pode virar membro aqui no canal. Olha, R$ 3,00. Pode virar membro aqui no canal. E também contribua com o seu valeu, por dia de R$ 2,00, você pode ajudar aqui o canal e o vídeo, ok? Cuide-se bem, forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!